Música Bom, eu vou participar do Congresso Fora do Eixo esse ano porque é uma oportunidade incrível para descobrir novas tecnologias de produção cultural, além de poder conversar com os Fora do Eixo que são extremamente interessantes e tem muito a ensinar para universitários, para políticos e para todos os interessados em cultura e em participação social. Não vou perder! Música Música